Lembro de quando eu era novo Planejava dominar o mundo com o pessoal da creche Mãe cortava meu cabelo Ignorava qualquer senso de estética que eu poderia vir a ter Ah, não consigo dormir com tantos filmes passando Se eu fecho os olhos vejo infinitos momentos Sempre voltando no tempo e mudando o futuro Tentando me encaixar Hello Internet 2018, estamos aqui de volta Depois de uma breve pausa, férias Pode notar pela minha cor aqui, graças a Deus Consegui pegar um pouquinho de praia Enfim, vamos voltar às quartas-feiras aqui com o Violão da Tia Lembra sempre de dar o like De comentar aí embaixo qual é a música que tu quer ouvir E se eu coloquei alguma nota errada aqui Porque sempre acontece Então essa música é Soldadinho É uma música que a galera pede bastante É uma música bem antiguinha já do Amianto Que a gente nem deu tanta atenção pra ela Mas tem uma versão que vai sair em breve Que a gente gravou com a Ana Gabriela Pra Session da Tarde Inclusive, se tu ainda não assistiu a Session da Tarde, véi Vai lá assistir Tem uma playlist comentada aqui Que a gente fala dos artistas e como foi gravar e tal Vai lá que tá muito massa E se preparem pra próxima temporada que sairá logo menos Vamos lá Começa com um Dó maior Mi menor Lá menor Fá maior Fá menor Só maior Aí aqui ó Segue aqui Tem duas variações ali Quando vai pro Lá Que uma vez ele vai pro Lá E vai pro Fá Daí depois ele volta pro Lá E uma ele não volta pro Lá Tá Então as notas são Dó maior Aquele mesmo Dó maior Com três notas só Aí depois tem um Mi menor Eu não sei se é com sétima menor Ou Mi menor Com sétima Foda-se Depois tem esse Lá menor Que eu sempre faço com sétima Fá maior E um Sol Repete E aí tem essa puxadinha que é um Si Si Dó Ré Sol Fá E aí fica no Fá E aí vai pro refrão Não consigo dormir com tantos luzes Se eu fecho os olhos Vejo infinitos momentos Sempre voltando no tempo E mudando o futuro Tentando me encaixar Tentando me encaixar O refrão Fazer pausadamente Ré menor Que é com sétima também Fá Maior Dó Maior E um Sol Maior Não consigo dormir com tantos filmes passando Se eu fecho os olhos Vejo infinitos momentos Sempre voltando no tempo E mudando o futuro Tentando me encaixar Dançava em qualidade de vida Só queria sal, açúcar e aromatizantes Ei, soldadinho Tá perdidinho Tem uma diferença Na verdade Tu reparou que tem uma nota diferente nesse verso Porém Acho que na música original Ela foi inteira gravada dessa maneira E não com aquele Mi Menor Só que eu acho que fica mais bonito com o Mi menor Então tu escolhe Foda-se Não pensava em qualidade de vida Não pensava em qualidade de vida Eu gosto mais do Mi menor Mas aí tu escolhe Tanto faz Ei, soldadinho Tá perdidinho O lance é inventar Fazer teu próprio rolê Eu consigo com tantos filmes passando Se eu fecho os olhos Vejo infinitos momentos Sempre voltando no tempo Fui mudando o futuro Tentando me encaixar Tem um solinho depois do segundo refrão Que são as notas do refrão E é tipo a metade final do refrão normal Eu não preciso disso Alguém desliga os aparelhos E me ajuda Levantar Eu não preciso disso Eu não preciso disso Alguém desliga os aparelhos E me ajuda Respirar Ei, soldadinho Tá perdidinho O lance é inventar Fazer teu E vai pro refrão direto Então ali naquela ponte Naquela parte ali Ficam nessas quatro notas aqui É um sol Sol maior Eu fiz só o bordão Mas na verdade Eu acho que é um É só a tônica e a terça Fá maior Sol maior E um Lá menor E aí depois tem esse Tem um Dó maior Não preciso disso Alguém desliga os aparelhos E me ajuda Levantar Eu não preciso disso Alguém desliga os aparelhos E me ajuda Respirar Ei, soldadinho Tá perdidinho O lance é inventar Fazer teu Não consigo Com tantos rios Ela adjeta o refrão de novo E é isso E aí tem mais um refrão Não consigo Me com tantos rios Passando Se eu fecho Os olhos Vejam infinitos momentos Sempre voltando No tempo E mudando o futuro Sacou? Conseguiu aprender? Entendeste? Entendeste? Nossa Eu assisti a segunda temporada De Narcos Depois de todo mundo Obviamente Eu sei Pode me xingar E eu tô Há duas semanas Falando palavras erradas Em espanhol O que é irritante Pra todo mundo E eu preciso Assistir outra série Em inglês Pra tirar esse Espanhol Errado Da minha cabeça Vai rolar Desculpa aí Desculpa quem convive comigo Que tá ouvindo uns Cabron Cabron Pendejo Então é isso gente Até a próxima quarta-feira Lembra aí de comentar Embaixo qual é a próxima música Que tu quer ouvir No violão da tia Se tu tá vendo esse vídeo Hoje na quarta Se liga que no final de semana Tem show Da session da tarde Primeiro show da session A gente vai começar a turnê agora Já tem alguns Sescs marcados Que vai ser As versões acústicas Tipo essas daqui Venha ver a gente Ao vivo Nos shows Dia 13 agora No Sesc Jundiaí Depois tem Sesc Santo Amaro Dá uma sacada na agenda Que tá aqui Falou Até a próxima E um beijo E um beijo